E hoje eu tô de volta pra mais um sorteio da TBR Jar. Oi gente, eu sou a Nini, se é a tua primeira vez por aqui, bem-vindo. Esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini. Se gostar do vídeo, aproveita e te inscreve, segue lá o blog também e acompanha nas redes sociais. Se tu já é inscrito e já acompanha o Estante da Nini, oi de novo. Claro que eu também espero que tu goste do vídeo de hoje. Então gente, tem um tempinho que eu fiz o sorteio mais recente da TBR Jar e naquela oportunidade saiu o livro O 7 do André Vianco. Na época que saiu até fiquei bem empolgada pra ler, só que o tempo passou, o livro ficou ali na minha pilha de leituras futuras e a vontade de ler não voltou. Por isso e também porque eu quero terminar logo essa TBR pra refazer, eu resolvi voltar o 7 pra Estante e fazer um novo sorteio. Eu não sei se tem livro inédito ainda aqui, mas eu espero que sim. E a gente vai descobrir assim que eu abrir a porta pra Olivia, porque ela quis entrar e agora ela quer sair. Só um pouquinho. Então tá gente, de volta nós vamos descobrir juntos se tem ainda algum livro inédito aqui na minha TBR pra ler. Futuramente eu vou gravar um vídeo compartilhando com vocês os novos critérios pra colocar livros na minha jarra. E assim gente, não rolou ler o 7 e não quer dizer que eu não vou ler nunca, quer dizer que eu só não vou ler o livro nesse momento. Por isso eu vou tirar mais uma sugestão da jarra e vamos ver o que que saiu. Um papelzinho rosa. E saiu um livro que eu já li, que é o Peter Pan ou Peter Pan. Tem até post no blog sobre esse livro, vou deixar o link aí embaixo. Então vamos para mais um papelzinho aqui da TBR. Escolhi agora um laranja. Vamos ver. Pra vocês verem como faz bastante tempo. Esse é o outro livro que eu já li, que é o Último Olimpiano, que é o livro que encerra a série do Percy Jackson. Também tem post sobre ele no blog, vou deixar o link aí embaixo. Vamos então tirar agora um papelzinho amarelo. E gente, será que nós vamos terminar essa TBR no vídeo de hoje? Também saiu um livro que eu já li, que é o Razão e Sensibilidade. Aliás, é o meu livro favorito da Jane Austen, entre os que eu já li. Você já sabe a essa altura, né? Que o link do post dele vai estar aqui embaixo no box de informações. O que que tem ainda aqui? Um papelzinho verde, então, pra encerrar o ciclo das cores. Vamos ver se agora a gente tem sorte de sair um livro inédito. E é o Destinada, gente, da série House of Night. Esse aqui eu vou conferir rapidinho aqui no Scooby, porque eu acho que eu já li também. Já li também o Destinada, gente, que é o nono livro da série House of Night. Voltamos, então, para um papelzinho rosa. E só tem mais três ali dentro. Eu acho que nós vamos terminar essa TBR hoje. Também saiu um livro que eu já li, que é o Retrato de Dorian Gray. E, gente, quantos anos só acho que eu fiz essa TBR? Porque eu já li esse livro, tem pelo menos dois anos. E eu acho que eu não fiz post pra ele no blog, mas caso eu tenha feito e não lembre, eu vou deixar o link aí embaixo, como você já sabe. Segue o baile, então. Vou puxar o papelzinho verde. E eu acho que esse sorteio da TBR vai ser feio, porque saiu um livro que eu também já li. Que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Tem post no blog, link no box de informações. E, gente, não precisa mais de mistério, só tem mais dois papeizinhos na TBR. E vamos ver logo de uma vez o que tem, porque eu acho que vai ser um sorteio feio. E nós não vamos... Ah, não, senhor! No penúltimo papelzinho saiu um livro que eu ainda não li, que é o Psicose. O livro que deu origem... Deu origem não, né? Que inspirou e serviu de base pro Hitchcock gravar depois uma adaptação cinematográfica. Eu vou pegar ele na estante e já volto. E pra aproveitar o embalo desse vídeo, gente, vou abrir o último papelzinho, porque no futuro já teremos vídeo da TBR. Só pra saber se é uma leitura inédita ou se é um livro que eu já li. E aí a gente já tira dúvida. E é um livro que eu já li, inclusive um livro que eu gostei muito, que é o Gênesis, do Bernard Beckett. E também vai ter o link aí no box de informações. Então é isso, gente. Olha aqui o tanto de papel que precisou sair. E só tinha mais um livro inédito na TBR. Pera aí que eu vou pegar ele ali na estante e já volto. Então, gente, aqui está o último livro inédito da minha TBR, Jário Psicose, do Robert Bloch. Tô bem afim de ler esse livro. Acho que vai ser uma leitura rápida. E depois eu vou reassistir o filme. E talvez eu até assista Bates Motel pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa história. E é isso, gente. Vamos ver, então, quando eu vou postar aí no futuro. Pro mês que vem já vou refazer minha TBR. Já te inscreve no canal se tu quiser uma inspiração aí pra fazer a tua. E também acompanha nas redes sociais pra saber sobre o progresso dessa leitura. É isso. Terminamos o TBR. E a gente se vê no próximo vídeo. Aproveita e comenta aí embaixo se tu já leu Psicose, se tu tem um TBR já. E também se tu gostou do vídeo de hoje e deixa outras sugestões. É isso. E até o próximo. Tchau, tchau.